Pare de tentar ganhar dinheiro e comece a pensar em fazer dinheiro. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou autor desse livro A Jogada, que fala sobre teoria dos jogos na economia e na administração. E esse vídeo é pra gente comentar e atacar essa noção tão errônea, mas tão comum de que dinheiro se ganha. O dinheiro a gente ganha quando a gente não entende a natureza do dinheiro. Quando a gente entende, a gente passa a poder fazer o dinheiro. Como assim? Bom, existem magos com altos graus de aprendizado e de poder que tem uma varinha mágica e que tem esse poder de, riscando um papel, fazer com que esse papel tenha valor de ouro. Esses magos são os banqueiros, os presidentes de bancos, eles têm esse poder de emprestar dinheiro, o que na prática é fazer dinheiro. O presidente do Banco Central, no caso, ele é o mais poderoso, é o mago mais poderoso da nação, porque a varinha dele tem o poder de mandar imprimir o dinheiro que a gente usa, o dinheiro que é impresso na casa da moeda. E ele, quando ele faz isso, a diferença entre nós e eles, é que enquanto nós precisamos dar algo em troca do dinheiro que a gente ganha, eles não, eles apenas imprimem o dinheiro e voilá, ele aparece. Por isso que se chama as moedas fiat, que é do latim, tipo, faça-se a luz. Então, como esses caras têm esse poder? Por que eles têm esse poder? Porque a história deles, a história pessoal deles, antes de terem essa varinha mágica, essa caneta que arriscando um papel faz ele ter valor, eles escreveram muito sobre teoria monetária, sobre economia, sobre inflação, eles estudaram isso em geral, né? Não estou dizendo especificamente o atual presidente do Banco Central. Então, como eles têm essa obra, esse capital intelectual acumulado, eles chegam num determinado ponto de evolução que eles passam a deter essa autoridade, reconhecida pelos seus pares, é claro, né? De imprimir o dinheiro, de fazer dinheiro, quando eles se tornam banqueiros, né? E só que esse poder não é exclusivo deles. Todo mundo pode manifestar esse poder, se entender os princípios mágicos por trás desse poder, e esses princípios mágicos eu chamo de metafísica dos jogos. Na verdade, não é mágico, não é simplesmente a semântica, a física dos símbolos entre eles, né? Algo tão comum quanto o símbolo de pare, o sinal verde no trânsito. São símbolos, eles programam a realidade, eles fazem as coisas físicas, obedecer as coisas metafísicas como símbolos. E o que um banqueiro, o que um jurista, o que esses altos cargos de poder na burocracia detêm, é o poder e o conhecimento de programar esse tipo de código, esse tipo de símbolo, né? O Banco Central tem esse poder dado pelo Estado, e nele eles se reúnem com o conselho de outros banqueiros que definem esse valor do dinheiro, dos juros no país, né? Que é a Selic. Então, existe uma cúpula como uma cúpula de uma academia das finanças e que se reúne nesses locais como o Copom no Brasil, mas em outros países tem outros bancos centrais também, né? E todos, o que esses homens têm que nós não temos? Bom, eles têm esse conhecimento sobre a natureza abstrata do dinheiro, que é um conhecimento muito difícil de entender, de compreender, mas principalmente de pôr em prática. Mas eu desenvolvi uma forma muito fácil e criativa de você poder usar esse poder, que é com esse jogo de tabuleiro, essa folha de papel dobrável, que você pode anexar qualquer plano de negócio tradicional ou uma ata de uma reunião, e que contém um esquema pré-montado de como fazer um plano de negócios. E aí, quando você coloca os seus dados dentro desse esquema, esses dados passam a ter estrutura, eles passam a virar informação, e eles passam a virar conhecimento, e esse conhecimento passa a ter valor, assim como os dados que a gente fornece para o Facebook, assim como os dados que existem na criptografia do Bitcoin, assim como os dados que existem naqueles códigos que tem nas cédulas do dinheiro do Banco Central. A natureza do dinheiro é os dados, é a informação, e é algo que é intangível, que vive nessa dualidade partícula-onda. O dinheiro, essencialmente, é energia em estado simbólico. E essa energia em estado simbólico, ela é, na verdade, a programação dessa informação anterior que fica codificada no dinheiro e passa a ter valor a partir disso, tal qual um software. Então, se você programa um plano de negócios num tabuleiro à jogada, e anexa ele a um plano de negócio tradicional, ou uma ata de reunião, ou mesmo transcreve as informações, você, na verdade, está processando informações de alto valor, você está minerando esses dados e transformando eles num software que você talvez até nem tire do papel para que ele venha a ter valor. Ele, como software em si, ele já pode ter muito valor, depende do capital simbólico, do capital intelectual, do capital jurídico que você tem investido aí. Ou seja, se você está criando um negócio, um plano de negócio, onde o seu CPF está vinculado a esse CNPJ, e você é uma pessoa que tem mestrado em alguma área da saúde, da química, se você tem algum know-how muito particular, que só você tem, se você teve uma grande ideia de marketing, de marca, de nome para esse projeto, e se você coloca esses dados dentro desse plano de negócio, se você registra esse projeto, essa empresa na Receita Federal, daí esse papel passa a ter valor, garantido pelo Código Civil, pela nossa lei, e esse papel passa a ser o equity da sua empresa, um papel que você vai poder vender para qualquer pessoa, pelo valor que você quiser, e você mesmo registra esse valor, o capital social, quando você registra a sua empresa na Receita Federal. Então, na prática é isso que você pode fazer para fazer dinheiro, você pode organizar esses dados, essa inteligência, esse intangível, dentro de um contrato que, se tiver bem estruturado, se tiver regras bem arquitetadas, regras justas, regras equilibradas, aí você tem boas chances de conseguir investidores, sócios, parceiros, que ajudem a operacionalizar esse negócio com a troca pelas suas ações do seu negócio, aquelas que você não conseguir, aquelas fatias do capital que você não conseguir montar do quebra-cabeça, porque você não tem, você pode captar do mercado, e isso na prática é fazer dinheiro, isso é fazer dinheiro de verdade, é diferente de ganhar dinheiro, isso é construir capital, e capital, uma vez que você constrói, ele é o dinheiro que chama dinheiro, ele é o dinheiro que atrai mais dinheiro, então, essa é a noção correta de uso do dinheiro, e a inteligência capitalista que o Brasil ainda não adquiriu, ainda não assumiu, não aprendeu, e é por isso que a gente sofre com todos os problemas que a gente sofre, a gente precisa adquirir esse nível mais estratégico de jogar o jogo para que a gente aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para a gente, e não o contrário. Valeu, pessoal! Então, se você gostou dessas informações, dá um like nesse vídeo, assina esse canal, clica no sininho, a gente tem vídeo quase todo dia agora, dá uma olhada aqui embaixo no nosso financiamento coletivo, a gente está tentando juntar dinheiro para abrir um laboratório de gamificação de negócios, primeiro do mundo, primeiro do Brasil, e a gente vai distribuir kits de jogo, como esse aqui, como o tabuleiro que está aqui atrás, que é para finanças pessoais, também participação em turmas, em mentorias, e você também pode contratar um treinamento para a sua empresa, para até 20 pessoas. Dá uma olhadinha aí, mostra para os seus amigos, valeu, falou, fui!